Um bate-papo com os amigos, amplo espaço interno, bebidas, lanches, adega, acessórios automotivos, a loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 1744. O Supermercado Poster dá um show de preços baixos. O Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro, investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma semana e também mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as manchetes desta noite. Paralela junto à BR-285, Benito Argenta conta como tudo foi viabilizado. Prorrogado o prazo de atendimento online da agência do INSS de Lagoa Vermelha. Covid-19, 14 casos confirmados e 9 curados em Lagoa Vermelha. Está sendo retomada a campanha de doação de sangue. Governador do Estado fala sobre novas medidas para o enfrentamento ao coronavírus. O segmento de comentários desta noite com José Andrade. As atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região. Também as informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está começando. A administração municipal de Lagoa Vermelha deverá dar início à construção de uma paralela junto à BR-285, atrás do posto da polícia rodoviária. Num primeiro momento, será do Trevo, que liga a BR-285, à Avenida Presidente Vargas, até o Trevo, que liga a referida BR à Avenida Afonso Pena. E, de imediato, comentando sobre o fato... Quando que teve início essas tratativas, esse seu movimento no sentido... Eu precisaria fazer um pequeno histórico. Sim. Um pequeno histórico, assim, que eu acho que é importante. Eu, como você bem sabe, fiquei trabalhando, construindo em Caxias do Sul há 20 anos. Fiquei 20 anos em Caxias do Sul. E eu acompanhei, nesses 20 anos, um desenvolvimento daquela região muito grande. E eu sempre percebia que aonde... No caso de Caxias do Sul, primeiramente. Onde foi feito o contorno da cidade de Caxias do Sul, a BR, era um lugar completamente isolado, onde não tinha nada. E o desenvolvimento urbano veio vindo de tal forma que aquele trecho da BR começou a ali se instalar muitas empresas. Posteriormente, Caxias do Sul começou a construir algumas vias chamadas perimetrais. Também perimetrais que faziam contorno sobre a cidade e também passavam por lugares onde não existia habitação, não existia nada, muita plantação de eucalipto. Lembro, por exemplo, de um bairro em Caxias do Sul. Lembro perfeitamente, porque na época eu parava no Hotel Alibis. E na frente era uma floresta de eucalipto. É onde está hoje o shopping center de Guatemi. E aquele bairro maravilhoso, que tem muito comércio, muitos prédios de cidade bonitos. E o mesmo aconteceu com Farropilha, o mesmo aconteceu na BR de Flores da Cunha. O mesmo aconteceu com o Pedro Gonçalves, que eu ia muito. E eu notava que na beira da BR se instalavam muitas empresas. E eu me questionava, por que os caras vêm? E comecei a perceber que empresas muito grandes, como revenda de automóveis, revenda de caminhões, revenda de máquinas agrícolas, indústrias téxtil, outras indústrias, medemóveis, e eles procuravam se instalar na beira de perimetrais ou de BRs. Comecei a perceber, então, que tinha uma dupla finalidade. Além de ser um lugar de fácil acesso, digamos assim, para a empresa e seus funcionários, era um lugar de visibilidade. onde ali, com suas placas, suas marcas, eles estavam ali fazendo uma propaganda gratuita, dado o imenso trânsito que tem nessas vias rodoviárias. E, então, a instalação da empresa e, ao mesmo tempo, a sua marca sendo vista pelos que ali passavam. Através disso, eu comecei a pensar em Lagoa Vermelha, nesse tipo de instalação de empresas. Não obstante, começou. Lagoa Vermelha, se você analisar, não faz muito. Mas, já nós temos a SLC, a Niuolo, a Miagro, nós temos o Antoline, empresas de nome, temos a Qualitar. Mas, o nosso perímetro urbano também foi desenvolvendo. E eu cheguei à conclusão que nós chegamos numa linha de fronteira. Dali para frente, da situação que está hoje, parou o desenvolvimento do município. Nós tínhamos que passar por lá de lá. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Isso vem de família, a história de loteamento. O meu pai, na época dele, ali em frente ao Corpo de Bombeiros, mais precisamente, onde era antiga a Lagoa FM, até o posto Carreta, tinha antiga restaurante da Carreta, hoje na frente do Comprebem, aquele quarteirão ainda nos pertence. meu pai que loteou tudo aquilo. Na época, o nome era loteamento Bela Vista. Lá nos anos 80, quando eu voltei de Porto Alegre, a empresa do meu pai tinha incendiado, não sei se tu lembra disso, e aquele terreno ali na Avenida Petrópolis, toda a Avenida Petrópolis, do lado esquerdo, quem vai em direção à BR, pertencia à empresa do meu pai, e era, então, a área da família. E naquela ocasião, eu resolvi fazer um loteamento, e fiz esse loteamento, projetei, exigtei, vendi, até a BR. Ali foi tudo feito por mim. Então, meu pai fez o dele, eu fiz o meu, e quando eu quis passar para o outro lado, quando senti agora que existe essa viabilidade econômica muito boa, nos deparamos com o problema do DENIT. E aí começou a história de como é que as coisas começaram a acontecer. É um trabalho de três anos, que eu venho executando para chegar até aí. Nós reconhecemos os pedidos anteriores, reconhecemos os prefeitos que tentaram. Na época do Getúlio Serioli, quase foi conseguido, se não me engano, o ministro do transporte, o sobrenome dele era Passos. e ele veio à Lagoa Vermelha, não me lembro por que situação foi, acho que eu era vereador na época, conversei com ele também, mas foi um pedido do prefeito. Encaminharam um projeto à Brasília e eu acho até que ele ia aprovar. Acontece que, por razões políticas, ele foi substituído no ministério. E tudo veio por terra. Bom, agora vamos à atual fase. Eu entrava naquela minha área e olhava para a BR. de dentro da área para a BR. E tinha ali um barranco, muito feio, com erosão, e notei também que a erosão estava quase atingindo as fundações da garagem da Polícia Federal. Então eu resolvi, por conta própria, fazer um talude ali, plantar grama, de forma a melhorar o visual de dentro do terreno para o asfalto e, ao mesmo tempo, proteger essa garagem da Polícia Federal, que a erosão já estava a meio metro das fundações. Quando fui realizar o serviço, passou a fiscalização do DENIT e proibiu. Proibiu a execução desse meu trabalho, porque a área era uma área que pertencia à União. E ali não podia se fazer nada sem licença. aí eu tenho que dar aqui, citar todas as pessoas envolvidas nessa história, porque eu não quero deixar ninguém ir para trás e ser eu o dono da verdade. Naquela ocasião, eu procurei pelo DENIT em Vacaria, nunca conseguia falar com o engenheiro, porque a região que ele atende é muito grande e nunca estava lá. Aí eu fui ali na Regional de Passo Fundo e a Regional de Passo Fundo ficou de fazer um estudo e não... Não levou a adiante? Não deu o retorno. Aí, numa conversa que eu tive com o deputado Santini, eu comentei esse fato com ele e ele me conseguiu, então, marcar uma audiência com o engenheiro Adalberto do DENIT em Vacaria, que é o responsável por toda a região. Conversando com ele, eu pedi a autorização para fazer os taludes. e ele falou que seria possível desde que eu atendesse um projeto feito por eles. E eles fizeram o projeto, até quem fez foi o Gertadeu de Passo Fundo, me encaminharam o projeto e eu executei esses taludes e essa plantação de grama. Uma vez concluído isso aí, eu notei que o DENIT começou a fechar no nosso contorno de Lagoa Vermelha muitas entradas, segundo eles, que não poderia ter dado o perigo de sair, entrar veículos numa BR. Então, eu comecei a pensar o que nós vamos fazer. Isso aí é um motivo também para nós sentar essa paralela. As agências do INSS de todo o Brasil foram fechadas em razão da pandemia do coronavírus. Atendimento somente online. A reabertura estava prevista para o dia 22 de maio. No entanto, o prazo foi estendido até o dia 19 de junho. A informação foi transmitida por Geisa Paiva da Silva, chefe da agência local. Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Então, hoje nós estamos aqui para realmente falar mais um pouquinho sobre essa situação que tem ocorrido por conta da pandemia. E aí, como você já falou, realmente foi prorrogado a abertura das agências até o dia 19 de junho em função da necessidade de adequar tanto o local físico quanto o recebimento de materiais que possam prevenir o contágio a partir do momento que a gente abrir as agências. Até porque vivemos um momento ainda bastante delicado por relação à pandemia. e neste caso é preciso todos os cuidados possíveis. Com certeza. O nosso público como todo mundo sabe são pessoas geralmente de mais idade pessoas acometidas de doenças então são aquelas pessoas mais suscetíveis à infecção. Exatamente. E daí a razão então da prorrogação do prazo para a reabertura. dia 19 de junho essa é a nova data. Essa é a nova data. Nós estamos tendo várias solicitações das sessões de logística do INSS para que a gente possa verificar como que vai ser essa abertura. Estão sendo providenciados guichês, daqueles guichês de acrílico para proteção para evitar que haja um possível contágio um contato maior mas que possa realmente reabrir. Mas também da mesma forma que da data anterior isso vai se verificar se caso realmente a gente consiga adequar a agência e proteger tanto o segurado quanto os nossos servidores. E conforme a gente destaca hoje o atendimento somente online como é que os segurados estão se virando? A maioria a gente está conseguindo auxiliar aqueles que nos procuram nós temos o WhatsApp pelo telefone da própria agência que é o 3358-1185 esse WhatsApp sou eu que respondo e então assim várias são vários questionamentos que surgem por ali. Nós também temos o atendimento de plantão das 8 às 14 de segunda a sexta-feira com a nossa assistente social pelo telefone 3601-2464-27 e temos também todo o atendimento pelos canais remotos que seria pela central 135 e pelo site do meu INSS lá também existem várias respostas para os questionamentos das pessoas. O pessoal não tem encontrado maiores dificuldades? Às vezes o pessoal tem encontrado na hora de acessar o site até porque existe uma grande demanda nisso e a gente sabe que quando existe uma grande demanda buscando na internet as coisas às vezes complica um pouquinho Exato Congestiona Congestiona Na verdade o INSS é o maior banco de dados que a gente tem então você imagina que isso pode ocorrer com uma certa frequência às vezes as pessoas reclamam ah, mas eu não estou conseguindo colocar o atestado vamos tentando vamos tentando uma hora a gente vai conseguir Claro, claro Quais são as maiores demandas, GESA? Atualmente está na na questão do auxílio-doença Auxílio-doença O auxílio-doença é o que mais tem impactado houve um aumento na demanda desse benefício porque as pessoas talvez até um pouco pela própria pandemia as pessoas ficam doentes ou então estão afastadas e aí aquilo geralmente traz uma certa um certo afastamento do trabalho Verdade E o detalhe importante a agência de Lagoa Vermelha atende aí 15 municípios Isso é uma região bastante Então a demanda é bastante grande Bastante grande Bastante grande E as pessoas que precisam e que eventualmente tenham maior dificuldade em acessar sempre contam com uma mãozinha ou de um ou de outro Nós temos o apoio de muitas entidades os sindicatos rurais os próprios bancos também entram em contato com a gente que às vezes a situação acaba ocorrendo ali Ah, chegou ali e não conseguiu receber O pessoal do próprio banco entra em contato com a gente para tentar verificar o que está acontecendo o que pode ser feito e nós tentamos na medida do possível sempre resolver essas situações As perícias estão suspensas temporariamente? As perícias sim continuam suspensas e então existe toda uma forma de envio não que houve uma parada na atividade dos períodos Eles estão fazendo a perícia online mediante a apresentação do atestado médico Ah, sim As perícias também estão sendo feitas online Isso Existem algumas coisinhas que seria interessante a gente falar em relação ao auxílio doença nessa forma Ela está sendo feita hoje mediante a apresentação do atestado médico Ela não é feita no nosso sistema de benefícios propriamente dito Ela é uma antecipação Então, ela é concedida no valor de um salário mínimo Não é feita a média como era feito quando era na perícia presencial Isso porque a gente não consegue fazer a análise completa do benefício A gente vai verificar o que? Se a pessoa tem ou não tem a carência E aí passa para o médico O médico faz a questão da parte dele Então, hoje esses benefícios estão sendo concedidos no valor de um salário mínimo O secretário municipal da saúde de Lagoa Vermelha Luir Morona participou do programa Bom Dia Cidade na manhã desta segunda-feira na Rádio Lagoa FM Atualizou os números com relação à pandemia do coronavírus Número de casos confirmados chegou a 14 No entanto 9 já estão curados Durante o fim de semana A gente até não atualiza o boletim Até por uma questão de dar um intervalo também para as pessoas que trabalham no lançamento do sistema que bolam os boletins e tudo mais Houve uma alteração sim na questão dos confirmados Nós tínhamos 13 passamos para 14 Só que é uma questão que se repete mais uma vez A questão de que confirmamos o paciente e ao mesmo tempo que confirmamos já demos alta para ele porque ele já estava curado Olha a importância que nós temos então da questão do isolamento Esse paciente é um paciente relativamente idoso e que há algum tempo apresentou alguns sintomas e ficou em isolamento Foi isolado ficou em isolamento em casa e ficou somente sendo monitorado e acompanhado E aí ele teve que fazer uma consulta médica uma internação médica por um outro motivo e aproveitaram e fizeram o teste e apresentou já IgG positivo ou seja há mais de 40 dias ele havia sido contaminado e estava em isolamento Então ele passou por essa situação mesmo sendo uma uma pessoa do grupo de risco mesmo sendo uma pessoa com um problema de saúde prévio ele passou por essa por essa situação né relativamente bem Então essa é a grande importância que nós temos do da questão de quando a pessoa tiver sinais e sintomas de síndrome gripal que ela primeiramente comunique à Secretaria de Saúde né e segundo momento então que ela realiza o isolamento que ela fique em isolamento até porque se for só uma gripe ela vai melhorar e se for o Covid-19 ela também vai melhorar né uma vez que vai ser acompanhada pela Secretaria de Saúde claro que havendo necessidade vai ser encaminhada para uma unidade de saúde ou para o hospital mas na maioria dos casos a gente consegue resolver isso aí como a gente trata a gripe comum né repouso algum antitérmico para evitar a febre e bastante bastante isolamento para não contaminar outras pessoas quer dizer ela entrou e saiu imediatamente exatamente na verdade a gente tem que lançar né todos porque a gente quando faz o teste rápido a gente é obrigado a lançar ele dando positivo ou negativo a gente tem que tem uma obrigatoriedade de lançar né então a gente vai lançar esse caso como positivo e ao mesmo momento já lança ele como curado como alta né fica como alta então ficamos com 14 confirmados mas na verdade a rigor seriam 13 é na verdade confirmados são 14 mesmo né mas teremos mais uma alta serão 9 altas já né então já chegou a 9 o número de altas isso isso 9 altas então vai vai melhorando assim eu acho que se nós conseguirmos manter nessa 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 levada digamos assim né de quando contaminar contaminar pessoas que passem relativamente bem eu acho que a gente consegue passar por essa situação de uma maneira menos preocupante digamos assim com a pandemia do novo coronavírus a campanha de doação de sangue que é realizada em Lagoa Vermelha foi paralisada com isso aumentou o déficit de sangue no hemocentro de Passo Fundo a campanha está sendo retomada obedecendo todas as regras de segurança em razão da pandemia Tina Espanholi transmite mais detalhes então desde o final de fevereiro nós não enviamos mais ninguém para Passo Fundo para o hemopato pelo seguinte eu e o secretário da saúde conversamos e por bem a gente achou em não enviar pessoas a Passo Fundo mas como nós o estoque de sangue do hemopato está mais baixo de 50% e há umas necessidades urgentes com pessoas de Lagoa Vermelha então nós achamos por bem enviar nós enviávamos na sexta-feira 15 doadores então o que que nós combinamos com o senhor secretário da saúde enviar 7 cada ida Passo Fundo por causa do distanciamento não é? então 7 duas vezes na semana então amanhã terça-feira e quarta-feira irá 7 cada ida vai dar 14 doadores mas nós estamos precisando urgente de 45 doadores sabe? de urgente e depois aí a gente vai ver como é que nós vamos retornar depois de mandar esses 45 enviarmos esses 45 doadores nós estamos pensando como depois nós vamos continuar fazendo porque nós temos ainda uma dívida com a hemopassa só que nós também nós temos que ter a consciência é difícil é difícil é perigoso é perigoso a gente não sabe os riscos que se correm mas vamos pensar quem pode ir ir consciente que tem que ter todos os cuidados vai um doador em cada poltrona com o distanciamento vão agendados chegam em Passo Fundo doam o sangue como é sete eu creio que é as oito horas da manhã que eles começam a ser atendidos no máximo nove e meia eles estão de volta sabe? então eles não vão ficar muito sempre em Passo Fundo Eduardo Leite governador do estado do Rio Grande do Sul fez transmissão ao vivo nessa segunda-feira falou de novas medidas para o enfrentamento ao Covid-19 nós temos como outros compromissos de segurar a retomada de atividades e ao mesmo criar as condições para fazer de melhor forma possível as consequências práticas da pandemia nas suas vidas por isso o Rio Grande do Sul está retomando hoje os exames para a carteira nacional de habilitação de acordo com o plano definido pelo a retomada vai ser gradual ela se inicia com os exames teóricos na sala de provas de Porto Alegre e depois vão ser as regionais e posteriormente os centros de formação de condutores os exames práticos vão ser retomados também gradualmente a partir do dia primeiro de junho da próxima semana as juntas médicas e psicológicas já foram retomadas na última quinta-feira e a Corsan também que é a nossa companhia rio-grandense de saneamento decidiu estender o prazo sem cortes por falta de pagamentos nas ligações de água a iniciativa já vinha sendo praticada desde dia 25 de março e vai se estender por mais 30 dias a gente lembra que é importante as pessoas manterem a regularidade nos seus pagamentos porque é aquilo que sustenta a atividade da companhia mas a gente sabe também que algumas pessoas diante da realidade que se impõe no cenário da pandemia por dificuldades não conseguem ter qualquer condição de efetuar os seus pagamentos então estão suspensos os cortes pela companhia rio-grandense de saneamento lembrando a todos que puderem fazer o pagamento que mantenham a regularidade nos seus pagamentos antes de passar as perguntas eu queria informar também que acabei de falar agora há pouco antes da live com o presidente do Uruguai presidente Lakajepul com quem mantive contato ele estava visitando a cidade vizinha a cidade de Santana do Livramento por conta dos casos que lá tiveram e nós estamos em diálogo em conversas para a comunhão de esforços entre a nossa equipe de saúde do estado do Rio Grande do Sul e a equipe de saúde do Uruguai para que nós possamos ter nas cidades que são vizinhas uma ação cooperada os municípios já trabalham de forma cooperada como é o caso de Ribeira e Santana do Livramento mas estamos buscando aprofundar entre as nossas equipes de saúde ações conjugadas atendendo as nossas populações especialmente em função das cidades que são geminadas que são tem fronteira seca ou que tem alguma integração mais estreita então fiz essa ligação conversei com o presidente Lacage Pou e estamos trabalhando aí conjuntamente para atender ao propósito de proteger a vida das pessoas e mantermos ao máximo a integração econômica também que é característica dos nossos países especialmente do nosso estado com o Uruguai e também sobre as aulas que a gente sabe que ainda há muita demanda aqui sobre as informações para as aulas nós fizemos hoje pela manhã mais uma reunião do nosso gabinete de crise e na próxima quarta-feira quando nós anunciarmos o resultado da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas nós vamos tratar da retomada das aulas vamos apresentar os resultados da última pesquisa da última rodada da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas sobre o coronavírus e vamos tratar sobre as etapas previstas para o retorno às atividades escolares lembrando que diante do quadro que nós temos neste momento no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul ainda com muitas incertezas nós temos uma situação mais sob controle aqui no nosso estado mas ela inspira muito cuidado muita atenção por isso nós estamos planejando um retorno com fases com prioridade ao ensino remoto ainda e analisando a nossa rede pelos 2 milhões e 800 mil alunos gaúchos que se envolvem seja na rede privada na rede pública nas redes municipal ou estadual nas diversas etapas de ensino desde a educação infantil até o ensino superior pós-graduação então são 2 milhões e 800 gaúchos que realizam nas nossas redes de ensino nós estamos priorizando o ensino remoto como uma excepcionalidade eu não acredito que o ensino remoto substitua o ensino presencial mas ele é algo melhor do que não termos certamente qualquer processo de aprendizagem e planejando em fases um retorno seguro de cada uma das etapas de ensino e nós vamos apresentar isso com maiores detalhes na próxima quarta-feira junto com a informação da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas vamos às perguntas aqui da imprensa o Matheus Beck do G1 pergunta os casos de coronavírus confirmados em Porto Alegre não entram no levantamento estadual há mais de uma semana desde que o sistema mudou para o eSUS notifica a prefeitura alega que tem um outro sistema que ainda não conseguiu migrar para o sistema novo porém uma defasagem de quase 400 casos nesse caso como fica o monitoramento da capital se uma prefeitura não realizar não utilizar o eSUS notifica os casos não entram no sistema do estado há alguma previsão para isso acontecer Matheus é exatamente por isso que nós antecipamos a mudança que prevíamos apenas para o próximo final de semana alterando para que os casos do nosso modelo do distanciamento controlado sejam analisados a partir das informações dos hospitais a partir da informação da internação de pacientes confirmados com o coronavírus porque infelizmente nós ainda estamos observando situações de prefeituras com dificuldades de inserção de dados no sistema é o caso de Porto Alegre que até agora não conseguiu ainda fazer a migração do seu sistema ter um software que faça a migração do que eles lançam no seu próprio sistema para o sistema do ESUS Notifica então nós estamos trabalhando fortemente junto às prefeituras para que isso aconteça e para que não haja informações erradas atrasadas no nosso modelo nós migramos para este modelo que analisa apenas os casos de internação que são os dados mais confiáveis e trabalhamos juntas as prefeituras para que o mais rápido possível elas possam garantir a informação mais precisa sem haver essa defasagem mas não há como o Estado tomar a iniciativa a iniciativa das prefeituras nós trabalhamos para que elas façam esses lançamentos desses dados e informações Intervalo e depois na volta você confere o segmento de comentários com José Andrade também as atualizações do Covid-19 e os destaques da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho a gente já volta não saia daí um bate-papo com os amigos amplo espaço interno bebidas lanches adega acessórios automotivos a loja de conveniência mais completa da região e agora o espaço Santo Antônio Gourmet Posto Santo Antônio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 1744 O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos Supermercado Pósser na hora de fazer as compras da semana ou do mês prefira sempre o Supermercado Pósser tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene limpeza e utilidades domésticas açougue e padaria dona de casa que sabe economizar compra mais no Supermercado Pósser Supermercado Pósser você encontra tudo em um só lugar além disso entregamos o seu rancho a domicílio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 9025 Quando encontramos grandes desafios é que descobrimos nossa força para evoluir e neste momento é importante fazer o que é essencial para seu futuro investir mais do que nunca é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar invista com a Cressol faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos Cressol compromisso com quem coopera E a gente volta agora com o comentarista José Andrade e o seu comentário dessa noite Amigos da Lagoa TV A reunião do dia 22 o vídeo publicado para o todo Brasil na verdade superou todas as expectativas e todos os limites A escolinha do professor Raimundo ficou muito pequena A escola do mito extravasou todas as proporções inimagináveis Nunca na minha vida imaginei ver ouvir e acompanhar um despropósito daquela dimensão Ministros autoridades Presidente da República dizendo os palavrões mais esdrúxulos que eu nunca imaginei proferir na minha vida principalmente na minha infância na minha juventude quando aprendi de casa o básico que é a educação A cultura se adquire depois na escola mas a educação vem de casa Acho que o DNA do Presidente da República está errado Estão dizendo que ele é filho da Dercy Gonçalves aquela mulher que diz os maiores impropérios achando que está fazendo cultura que está fazendo cinema que está fazendo alegria para o povo Não Na verdade ficamos todos envergonhados com o que vimos e esperamos que não se repita acontecimentos como aquele Independentemente do desfecho da denúncia do ex-ministro da Justiça Moro que ficou tenho certeza envergonhado com o que acompanhou e o viu espero que nunca mais se repita reuniões naquele estilo e que o Presidente da República definitivamente comece a governar comece a liderar o país para nós superarmos a crise do Covid do dragão chinês e que possamos ser o que o mundo inteiro espera do Brasil não esta vergonha de desmando de desrespeito a tudo e a todos todos o mundo inteiro nações civilizadas ou não espero que o Brasil seja o provedor de comida de alimento e isto nós temos vocação é para trabalhar estou no interior onde as pessoas que aqui reside que aqui estão estão indiferentes ao que está acontecendo em Brasília e também nas outras cidades aqui no interior se trabalha e a salvação do mundo depois do Covid podem ter certeza vai ser mais uma vez o campo obrigado e até a próxima semana acompanhe agora o plantão aqui da Lagoa TV com as informações atualizadas referentes ao Covid-19 Olá muito boa noite vemos novamente com o plantão Covid-19 e para começar a Lagoa Vermelha segue no combate ao Covid-19 e ressaltando todos os cuidados necessários como o uso de máscaras e também ressalta pedindo a população para que fique em casa e saia apenas para o necessário e também uma notícia a nível de Estado a atualização de bandeiras de distanciamento controlado foi divulgado nesta segunda-feira a principal mudança ocorre em três regiões que estavam com cor laranja e tiveram um nível de restrição reduzido essas regiões são Uruguaiana Capão da Canoa e Santa Cruz do Sul que elas recebem a bandeira a partir de hoje bandeira amarela e assim o Estado passa a ter oito regiões com risco baixo nós voltamos a qualquer momento para mais informações do plantão Covid-19 eu vou ficando por aqui uma boa noite Daniel Carvalha vem chegando nos trazendo os destaques os principais acontecimentos do final de semana e início de semana na área da segurança pública boa noite Daniel Olá muito boa noite boa noite para você que acompanha Lagoa TV a gente vem trazendo o resumo das últimas horas o resumo deste final de semana no que diz respeito à esfera policial dois fatos a gente destaca como principais um em Lagoa Vermelha e outro na nossa região o primeiro deles vem de Lagoa Vermelha na tarde desse domingo a Brigada Militar atendendo a denúncia acabou indo até uma rua localizada no bairro Suzana e apreendendo quase um quilo de maconha como você pode ver nessa imagem disponibilizada pela Brigada Militar após denúncia a Brigada foi até o local e após averiguação após buscas acabaram localizando então esta droga que estava nos fundos de um terreno escondido foi feita uma busca escavações e localizado esta droga os traficantes não foram localizados a droga apreendida apresentada na ADP do nosso município final de semana também com intensa movimentação no que diz respeito a ocorrências de desordens perturbação e desobediência circulou durante o dia nas redes sociais durante todo o final de semana para ser bem para falar bem a verdade um vídeo onde uma pessoa após ser multado pelos policiais por estarem por estar aí realizando manobras arriscadas no centro da cidade o veículo foi recolhido e o homem esta pessoa acabou entrando em surto tendo um surto e acabou destruindo o veículo o veículo chevette que ele possuía com o uso de um pé de cabra ele acabou aí destruindo o veículo quebrando todo o utilitário pois o veículo foi recolhido ao guincho juntamente ao pátio do Detran onde fica agora a disposição para que o proprietário após pagar as irregularidades possa retirá-lo acabou gerando aí nas redes sociais uma grande movimentação várias pessoas comentando com relação a este vídeo que a gente trouxe para você pela nossa região na BR-386 quilômetro 172 em Carazinho a Polícia Rodoviária Federal que atende Lagoa Vermelha Erestim Passos Fundo acabou atendendo um acidente com morte ontem à noite foi uma colisão entre um veículo Corsa e uma S10 ambas as placas de Almirante Tamandaré nesse veículo Corsa uma mulher de 44 anos acabou morrendo na hora após ser aí essa colisão frontal a polícia foi chamada a Polícia Rodoviária Federal peritos do IGP Bombeiros e SAMU após ser constatado o óbito o local foi isolado até que fosse retirada a vítima retirados os veículos da pista após quatro horas o trecho foi liberado começamos com essas informações a nossa semana voltamos amanhã a partir das 19 horas antes às nove da manhã na Lagoa FM a Blitz Policial um abraço e até lá o telejornal dessa segunda feira vai ficando por aqui a gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição uma ótima noite para você uma ótima semana até amanhã Música 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 Música